Mega Mamute, 7 anos, faça parte dessa história. E aí, gente? Hoje eu vim falar sobre um filme muito fofo, muito lindo. Então, vocês sabem que eu adoro indicar filme aqui. E essa aqui é uma animação que eu vou indicar pra vocês, vocês têm que assistir. Então, se você gosta de filme fofo, de filme com um romance, assim, não aquele romance meloso, sabe, e tal, mas é um romance bonitinho, e de animação, que nem eu gosto, então, esse aqui é uma ótima animação pra você assistir. Se chama Festa no Céu, foi lançado ano passado. Eu só fui assistir esse ano porque eu fiquei meio brava quando saiu. Minha mãe me contava uma história chamada Festa no Céu. E aí eu pensei que era o filme e a Festa no Céu da história que ela me contava. E na verdade não é. E aí eu fiquei meio frustrada, sabe? Mas aí eu falei assim, ah, vou assistir esse filme, e eu não dava nada pra ele. Aí na hora que eu comecei a assistir, eu falei assim, uau, que lindo. E a trilha sonora desse filme é muito fofo, sabe? É toda composta, assim, pro filme mesmo, não são músicas aleatórias, sabe? E os efeitos também são lindos, pra você ver, é um filme todo colorido. E os bichinhos, eles são feitos de madeira, gente, olha que lindinho. Não dá pra ver muito bem aqui, mas se você for assistir, você vai perceber que eles são meio que madeira, sabe? E todos bem desenhados. E aí tem várias referências, e várias... Na verdade a história é uma história mexicana, que fala do dia dos mortos, né? Tanto é que tem uma deusa chamada La Muerte, e que tem um chapéuzão super grande. E é linda ela. O Thiago falou que tem uma estátua, né? Tem uma estátua lá no México dela. E ela é muito linda mesmo, tá? É de morrer o coração. É lindo. Então, se você gosta desse tipo de filme, gosta de animação, assiste. É uma ótima animação pra você. Final de semana, ou não. Eu não assisti no final de semana, vou assistir no começo da semana, porque eu tô de férias ainda. Então, assiste esse filme, a festa no céu. Se você gostou desse vídeo, dá like aqui, se inscreve no canal, e até a próxima. Mega Mamute, 7 anos. Faça parte dessa história. Mega Mamute, 7 anos. Faça parte dessa história.